E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no grau pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, hoje eu vou comentar um pouco sobre a liberação da nossa grande Source 2 Pra quem não sabe quem é Source 2, seria uma atualização que a Valve ficou devendo pra gente, né? Pra tá melhorando o desempenho do CSGO, tem muita gente que tem muito medo da Source 2 Por questões de que possa... muitas pessoas vêm fazendo vídeo na internet aí, etc Pra quê? Pra tipo assim, falar que a Source 2 vai vir com gráficos muito top, que vai ser pesada E muitas pessoas têm medo justamente por esse motivo, certo? E é o seguinte galera, o que eu falo pra vocês é o seguinte Se vir em Source 2, a Source 2 vai ser no mínimo, no máximo, para tá melhorando o desempenho do seu jogo, entendeu? Porque basicamente, pra quem não sabe, no próprio CSGO, eu já fiz o teste, tá? Então tá comprovado que ele não utiliza muito da sua placa de vídeo e mais sim do seu processador Por exemplo, se o senhor jogar aí o CS com um ótimo processador e tem uma placa ruim Às vezes não afeta tanto diretamente Como se você tivesse uma placa muito boa de vídeo, mas um processador ruim, entendeu? Então o CS mesmo utiliza mais do processador do que da placa de vídeo Então tem muita gente a medo sobre a Source 2 Comenta aí se você é uma dessa pessoa que tem medo do CSGO Source 2 ser lançado por causa desse motivo Ou se tem algum outro motivo Mas galera, basicamente o CSGO na Source 2 é uma coisa que vem pra inovar É uma coisa que vem pra trazer coisas boas, né? E a Valve vem sempre trabalhando nisso E isso tem vários youtubers que vem trazendo conteúdos aí sobre a Source 2 Mas só que chega uma hora que fica poluído demais o YouTube justamente por esse motivo E como vocês viram aí, rapaziada, o que que acontece? É, basicamente são vários vídeos que a comunidade anda criando sobre a Source 2, etc, né? Querendo ou não, isso acaba poluindo bastante o nosso querido YouTube aí Eu já trouxe vários vídeos sobre a Source 2, mas hoje eu só vou trazer conteúdo que realmente tiver relativamente algo positivo, entendeu? Como esse vídeo aqui, galera, do EuVlogueiro aqui Que falando que Source 2 não vai ter, que foi cancelado Ele falou vários motivos, várias coisas no vídeo, entendeu? Eu não vi muito não, mas que nem... Esse tipo de conteúdo aqui é complicado, galera Porque a gente não sabe quando que vai ter a Source 2 Quando que vai sair, quando vai ter, entendeu? A gente só sabe que um dia ela vai chegar Eu, você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixa Com cupom promocional DNX, se é igual, você ganha 50 centavos só de usar o cupom E olha essas caixas aqui Por fora que você tem vários métodos de depósito de skins até mesmo criptomoeda E bom, galera, o que me deixa mais ou menos chateado é isso Tem canal, canal, literalmente canal somente pra esse tipo de conteúdo Somente Source 2 Teve um canal que eu vi mais de 15 vídeos seguidos somente de Source 2 Falando assim, tipo assim, se a Valve posta um texto, uma palavra Claro que a Valve é uma empresa que qualquer coisa que ela posta, ela posta jogando algum easter egg no meio Isso é muito legal da parte da Valve Mas muita gente utiliza isso como base pra fazer um conteúdo que às vezes não tem nada a ver Eles entram no pé ou cabeça, entendeu? Eu não tô querendo, não tô querendo falar nada não Mas eu só tô falando por falar mesmo, entendeu, rapaziada? Então tomem cuidado Esperem Porque eu falo que, tipo assim, tem gente que faz vídeo 5 anos atrás A Valve tá pra lançar essa Source 2 Tem anos e anos e anos E essa Valve nunca que lança, galera Então tomem cuidado Ao ouvir qualquer informação que você anda ouvindo aí no YouTube Em qualquer outra plataforma de conteúdos digitais Tá bom? Música